Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiando E orarmos a Deus E Ele ouça a fonte E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo E que a vida não é Só de momentos bons Difíceis Vida é mesmo assim Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sem a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Que a gente colocou A nossa fé em a nossa fé em ação Já deu tudo certo 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 Vamos diretripe Vamos